Eee! Último dia, hein, Sol? Tá acabando, tá começando, entendeu? Agora já acabou, já. Tá acabando um e tá começando outro. Muito rápido, gente. Passou, né? Foi assim, um sopro. É? Foi. Boa tarde. Eee! Tô feliz. Novos Ares, uma nova vida. Fica aqui com a gente, pra gente alimentar a alma e o coração nesse último dia do ano de 2018. Eu tava perguntando pro nosso entrevistado, já já ele vai dividir com a gente a opinião dele. Se no final do ano a gente fica mais ansioso ou mais apressado. E a mensagem tem a ver com pressa. Não se apresse, porque Deus trabalha em silêncio. Muitas vezes você tem que confiar, mesmo sem entender. Você tem que ter esperança, mesmo sem ver. E principalmente, você ter fé, mesmo que as coisas ou a vida mostrem o contrário. Pega isso pro seu começo de ano. Zóio verde, o que que tem no programa? Só o prédio de cinco andares. É transportado pelo rio. E cachorro invade gramado e faz defesa espetacular no futebol argentino. Tem prêmios pra você essa semana. Participe. É isso mesmo, nas redes sociais. Então, corre lá que você pode levar pra casa um kit delicioso da Copa. E pro seu café da manhã ou lanche da tarde. Você vai curtir, compartilhar essa fotinho e concorrer. No arroba falando nisso band, que é no Instagram. Você pode concorrer também um voucher de design de sobrancelha. Pra homem ou pra mulher com o mestre Renato de Luca. Você vai marcar dois amigos, curtir a fotinho e participar. Bora conversar bastante? Pra começar bem, então, o dia de amanhã, o novo ano, então, dia de dicas de saúde. Bom, final de ano é motivo de festa, mas de estresse pra muita gente também. É picança, né, Solange? É aquela pressão desse recomeço de uma nova etapa. Mas ao mesmo tempo você fica pensando em coisas que ficaram e você não resolveu. É, tem gente que aposta que tá correndo até agora. Ai, faltou isso pra ceia, aí eu preciso comprar aquilo pra viagem. Aí vem a correria, aí vem a tensão e vai acumulando e a virada do ano se torna um estresse. Ele veio de Campinas pra acabar com o nosso estresse e a gente virar bem esse ano. Psiquiatra Fábio Martins. Doutor Fábio, que voltou a luta de volta. E eu vou estar aqui com você no último dia do ano. Coisa boa. Obrigada, doutor. Isso é sorte. Com certeza. Pra nós. Com certeza. Fechar com chave de ouro aqui na presença de vocês e do seu público. Obrigada, viu? Obrigada pelo assessor do doutor que tá aqui. O Cid, muito carinho, sempre aqui liberando a agenda do doutor pro Falando Nisso. Eu comecei a falar sobre pressa e sobre estresse. No final de ano, hoje, principalmente dia 31, as pessoas ficam mais estressadas ou mais apressadas? Eu acho que elas ficam muito apressadas e isso gera estresse e ansiedade também. Acho que uma coisa vai levando a outra. Mas tudo começa com aquela sensação de que não posso perder mais tempo. Eu andei perdendo muito tempo. O tempo não é mais suficiente. Eu não consigo mais dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Mas eu acho que tudo começa com essa sensação de não vou dar conta, né? O não vou dar conta. O Luquinha falou uma coisa certa, né? Às vezes, não sempre, a gente faz uma listinha dos propósitos do ano. Todo mundo faz. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você vê a sua listinha hoje, você vê que você não cumpriu um terço daquilo que você se prometeu pro ano de 2018. Pode gerar frustração também? Pode gerar frustração. E a frustração começa com uma expectativa não muito realista. Porque a gente tem que estar pronto pros nossos planos todos os dias. Todos os dias é o dia de começar e levar adiante e rever. E as pessoas têm muito só aquele pensamento tudo ou nada. Ou tudo fica pronto, ou eu encontro condições ideais de começar a fazer as coisas, ou então eu não vou nem começar. E isso acaba levando aonde a gente chega hoje, né? No dia 31, todo mundo com aquela agonia, com aquela sensação de que não deu conta. E muita gente frustrada, com baixa autoestima. E muitas vezes sem nem coragem de pensar no que é que quer pro ano que vem. Porque não conseguiu nem dar conta do ano anterior, né? Aí acaba desistindo, né, Luquinha? Perfeito. Só olha, mas a gente tá falando de final de ano, de virada de ano. Amor, dinheiro, saúde, viagens, emprego. Tem gente que aposta em alguma simpatia pra conseguir até aliviar o estresse. É verdade. E conquistar esses sonhos, né? Que também tá planejando aí. Agora pra 2019. Será que o pessoal na rua tá fazendo algo diferente? Tem alguma simpatia, alguma dica? Nosso repórter Igor Guedes. Ele foi então nas ruas pra ver quem acredita ou não, Sol. E até aprender algumas simpatias de virada de ano. Você já fez alguma simpatia pro ano novo? Já, fiz sim. E qual que foi? Em vez de três ondinhas, pula sete. E deu certo? Deu certo, sim. Graças a Deus. Pra que que foi essa simpatia? Foi pra dinheiro e trabalho. Olha só, a gente tá com ele que conseguiu emprego. Dani, qual que é mais uma dica de simpatia pra quem quer mudar de vida, começar o ano com emprego? E dinheiro no bolso. Na hora da virada, suba com o pé direito em um degrau, cadeira ou qualquer objeto de nível mais elevado. Mentalize que esse ato representa a sua ascensão profissional. Só presta atenção onde você vai subir pra não cair, né? E também, né Solange? Pode tá muito cheio, né? Eu acho que eu acredito bastante em simpatia. Você acredita? Eu acredito, porque simpatia é um ritual. E o que que é o ritual? A gente, a vida é só esse, essa sequência de momentos. E aí a gente pega um momento com o ritual, coloca numa moldura e enche de intenção. Então, nesse sentido, a simpatia pode ser também um jeito da gente se motivar e prestar atenção no que a gente quer também, né? Olha que legal. Você tá colocando foco numa coisa positiva. Numa coisa positiva, uma intenção positiva. Muito bacana. Olha que interessante também essa dúvida. E eu acho legal até porque puxando o gancho da pergunta que a Sol acabou de fazer, né? Como ter sonhos pra esse ano sem ter problemas e me frustrar no ano que vem? Ou seja, vai virar o ano e ver que sonhou até demais. Como que a gente pode sonhar com o pé no chão e ter esses objetivos? Olha só, quando você era criança e você tava aprendendo a andar de bicicleta, eu tenho certeza que você caiu muitas vezes. E quando você caiu, se você aprendeu a andar de bicicleta, você não falou assim pra você, nossa, caí, as coisas não dão certo pra mim, nunca vou aprender. Ótimo. Aprenda que a frustração faz parte. Você vai cair e você vai dizer, não é que não deu certo, eu ainda não cheguei lá, mas isso é só o meio do caminho. A frustração, a queda, é só o meio do caminho. Pense desse jeito. Agora, tem algumas pessoas que lidam com o estresse familiar, que não querem estar junto com a família por conta de brigas, de perrengues, assim como no Natal, nesse final de ano. A gente vai dar uma dica aí, o doutor vai dar uma dica como é que você alivia o estresse se você realmente tem que passar o Natal com uma família que você não gosta, né? Perfeito, Sol. Mas agora a gente vai ficar muito bem informado com as notícias da redação. E tá bom demais a festa em Salvador, o Festival da Virada, uma mega atração de final de ano da Band, que já tá agitando o Salvador há alguns dias, deve atrair pelo menos 2 milhões de pessoas. A gente vai conferir o dia de hoje com a repórter Júlia Sarmento. O Festival Virada Salvador vai contar com mais de 70 horas de música. Serão 28 shows de atrações locais e nacionais. A grade do festival terá artistas que vão se apresentar pela primeira vez no Réveillon de Salvador. Na noite da virada, seis atrações fazem a festa. Entre elas, Wesley Safadão. A cantora Ivete Sangalo comanda a contagem regressiva para o novo ano. Serão 15 minutos de queima de fogos em dois pontos diferentes da arena. E Márcio Vitor, do Pissirico, vai animar a madrugada. No primeiro dia do ano, Daniel Vieira abre a programação. E em seguida, Mariene de Castro. Daniela Mercury fará duas horas e meia de show no primeiro Pôr do Sol de 2019. O cantor Netinho também faz show. E atenção, amanhã o Falando Nisso vai ser um pouquinho mais curto porque a Band vai transmitir ao vivo a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. E agora a gente vai até a redação do Falando Nisso, saber como é que será essa transmissão aí passo a passo com a nossa linda repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, durante toda a manhã a Band terá boletins ao vivo ao longo da programação mostrando a movimentação em Brasília e os últimos preparativos para a posse. A partir das duas horas da tarde, entraremos sem interrupção com a cobertura dedicada à posse do presidente. Se Bolsonaro desfilar em carro aberto, é provável que use um colete à prova de balas. Existem dois locais considerados sensíveis e incontornáveis. As rampas do Congresso e do Palácio do Planalto. O cerimonial envolve a subida de ambas, que são amplamente expostas ao público. Pois é, a gente pede aí a Deus que seja uma transição tranquila para que a gente comece o ano bem. Por falar em começar o ano bem, Dani, um lindo e iluminado ano novo para você. Muito obrigada por mais um ano com o Falando Nisso e 2019 tem muito chão aí pela frente, viu, Dani? Obrigada, viu, Sol. Feliz ano novo para todo mundo que acompanha aqui com a gente. E olha, um abraço a todos vocês. Muito obrigada, Luquinha. Bom, no próximo bloco a gente vê esse cachorro, que foi notícia, a gente faz questão de relembrar que é um dos seus isso nesse ano. Invadiu um gramado e fez defesa espetacular no futebol argentino. E a gente já tem a imagem para mostrar para você. E claro, que a gente tem as dicas do Dr. Sorriso. No nosso convívio social, no nosso trabalho, podemos observar alguém que tem malar. O que pode estar causando isso? Daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso, vou falar das causas e tratamento para malar.